E a Fabiana Justus comemorou mais um mês de vida do seu filho caçula, o Luíde, que é fruto do casamento dela com Bruno Levy, com quem está casada há 13 anos e também são pais das gêmeas Chiara e Siena. No último domingo, 19 de maio, a família se reuniu em São Paulo para celebrar um momento muito especial, muito criativa. Ela surpreendeu com o tema do nono mês, tanto ela quanto as filhas e também o marido entram sempre no clima e se fantasiam dos personagens. E dessa vez não foi diferente, ela escolheu o tema Peter Pan. Na legenda das fotos, ela escreveu, Luíde, 9 meses. Nos comentários da publicação, uma seguidora escreveu, Que demais esse mês-versário. Juro que cada mês é mais fofo e lindo que o outro. Amei os looks e você arrasou de Capitão Gancho. Tá linda! Sem falar no Luíde de Peter Pan. Maravilhoso! É um tema que você gosta? É um tema que eu amo! Eu queria que eu faça o sininho de verdade e eu faça o sininho, eu faça o sininho, eu faça o sininho de verdade. Você gosta de sininho de verdade? Quem já faz sininho de verdade? Eu gosto de sininho na faculdade. Você quer fazer faculdade de sininho? Sim. Faculdade de pássaro? Sim. O pássaro dele? Todo mundo muito lindo. O que é que é? Como é que é que é? Você gosta de um pijama, né? Vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Eu tô de pijama, né? É o pijama mais lindo que eu já vi, vem cá. Com quem? O papai é um pirata. O Nick. Nick, chama? Sininho, vai. Ai, que linda. Linda. Você tá no caldozinho, meu amigo. Vamos cantar parabéns? Sim. Parabéns pra você, nessa calça querida. Vamos ver se a gente quer falar alguma coisa. Eu tô muito feliz porque hoje é meu aniversário do Rio de Janeiro e que toda a minha família tá aqui e a mamãe não tá no hospital. Porque a mamãe já voltou e a mamãe tá quase melhorando. Obrigada, papai do céu. 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 E aí